e aí galera beleza olha só uma dica bem rápida para vocês aí que estão tentando formatar o HP o 240 G3 né que geralmente você fica tentando e geralmente ele não quer entrar né no boot o desse aqui você vai fazer o seguinte você vai clicar no ligar e no ESC né geralmente a gente usa nos outros né na maioria F10 F11 F12 nesse não é o botão de ligar e o ESC você vai ficar clicando no ESC esse aqui não vai pegar porque esse teclado tá com defeito então o que eu fiz eu trouxe aqui eu conectei o teclado como é que tem aqui um teclado externo né de computador normal e USB e aí vamos lá tentar novamente esperar que a luzinha apagar ou desligou vamos lá cliquei aqui ó o ESC agora já apareceu uma mensagem aqui ó e já vai entrar bom então é isso aí galera é o HP é o 240 G3 e entrou aí ó aí já tem as opções bom então é isso aí galera essa é a dicasinha para vocês aí que caso estejam tentando formatar deixar esse HP aí vocês não estejam conseguindo chegando dificuldade então valeu